As forças do Conselho Nacional de Transição para a Líbia já não se continham e entraram na cidade de Bani Walid, um dia antes do ultimato para as tropas leais a Muammar Gaddafi se renderem. O avanço do governo interino veio após as forças do coronel terem dado início aos ataques com rockets a partir de Bani Walid e Sirte, outra das poucas cidades que ainda permanecem nas mãos do antigo regime. Ao que tudo indica, os combates já se fazem rua a rua perto do centro da cidade, apoiados pela aviação da NATO, os habitantes tentam fugir. Para além de Bani Walid, onde os insurgentes acreditam que possa estar familiares do ditador ou mesmo o próprio, também Sirte está debaixo do fogo, apesar da estratégia anunciada para se evitar mais derramamento de sangue.